Suplementação de qualidade é na Max Titanis Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Você vê o seu físico e fala, esse físico ganhou do Arnold o raio? No dia que vazou sua foto foi o dia que ele fez uma atualização e a galera não gostou da atualização do físico dele. Entendeu? A galera falou, pô, atualização. Ramondino respondeu sobre, Renato Cariani fez observações e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E aí filhão, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Comendo bem? Carbo mais forte dessa vez, né? Ele até diminuiu, porque eu falei que não estava dando conta, era muita comida. Eu não comia aquilo nem no meu off. Meu pai não estou aguentando não, ele cortou ali pela metade. E nunca foi um carb up tão forte assim, né? Geralmente você tinha até fome no carb up, né? É, geralmente ele liberava uns doces, né? Acho que isso já era o suficiente ali. E agora ele carregou no arroz, né? É. Muito arroz, muita tilápia. Eu ganhei bastante. Caramba. Mas ele libera ainda. Mas ele quer encher o físico mesmo, hein? Quer encher mesmo. Mas seu rosto ainda está puxado. Está puxado. Está puxado. Parece que quanto mais vai comendo, mais vai puxando. Escorte também... Só aprofundando. Escorte está aprofundando? Aprofundando. Não. O tamanho da panturrilha. Está com vida essa panturrilha aí. Let's go. Poxa, você está com um glúteo aí, ó. Tem, tem um glúteo aí. Tem um glúteo aí. A Zama Benta. A Zama Benta no palco, minha gente. Apresentação da Zama Benta. Quantos vídeos nós temos, Alisson? Dois? Eu joguei três já. Já jogou três? Um agora. Um, dois, três e foi. Olha lá. Olha aí, ó. A Zama Benta. Que orgulho, cara. Que orgulho. O Pacho está feliz, mas Kim está feliz mesmo. E a sensação que ela está sentindo, hein, agora? Caramba. E a Ângela? E merece, né? O físico está bom. Foi. Com certeza. Poxa, o físico aí de top quatro, podendo, no próximo ano, aí, ganhando posição e... Por que não campeão, né? Tem chance, sim. É questão de tempo. É uma construção. Mas é muito legal isso, né? A pessoa está ali por mérito mesmo. Pô, chegou, chegando já. Uma estreia no Olimpia no top quatro. Às vezes a galera fica, assim, muito... Ah, está no top dez, top quinze. Só que a galera não tem noção de que estar nesse palco já é uma vitória extraordinária. Você já está entre os melhores do mundo. Independente da posição. É lógico que a gente sempre quer o primeiro lugar, né? Foi. Mas o top quatro, para quem está estreando, numa categoria que é muito americana, que domina sempre... Verdade. O Brasil representando. Verdade, demais. E fala sério, são duas brasileiras no top quatro. Cinquenta por cento do pódio brasileira. Atual Miss Olimpia, que é a Nath, mais a Zama. Poxa vida. Incrível. O Brasil sempre mostrando que essa categoria... Oi? A Ivi. A Ivi não ficou no segundo confronto. Ficou no segundo. A Ivi. A Ivi está terminando. Como é que está a ansiedade aí, Fili? Chega essa hora, a ansiedade pega, né? Sim. Principalmente quando vai se pintar de novo. E aí, quando você pintou, deu aquele confere. Está feliz com o resultado? Estou. Está satisfeito com o resultado? Meu Deus do céu. Muito diferente da última vez. Sério? Muito diferente da última vez. Você vê o seu físico e fala, esse físico ganhou do Arnold o raio? Certeza. E pior que eu nunca fui de me ver assim, dessa forma, sabe? Você sempre foi muito crítico com você mesmo. É, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez você olhou e falou, ô mano, está ficando bom o bagulho. A gente ainda está em processo ainda ali, de finalização. Mas você olhou a obra. Aguenta nós. Isso aumenta muito a tua confiança também, né? Porque você olhar no espelho e ver, não, é isso aqui que eu quero entregar. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Com certeza vai subir o Ramon, vai subir outro Ramon. Isso aí. Traz a segurança. Segura, galera. Segura. A gente está ficando mais ansioso que ele. A gente está ficando mais ansioso que você. Mas eu estou um pouquinho ansioso. Pô, que legal. E o bom é que amanhã você entra cedo. Viu, pessoal? Fiquem atentos. Amanhã, por volta das 11 horas, horário Brasil, Ramon nos palcos, minha gente. E a gente vai estar aqui comentando os detalhes que Ramonzinho nos palcos. Final depois, né? Final. É prévias e finais. E aí a finaleira é a última categoria. Ele entra primeiro e depois vai ser a última. Dá para dormir entre as prévias e finais. Dá para dormir. Dá para descansar bem. Dá para recuperar o físico. Dá para retocar a tinta. Dá para comer. Dá para vir com o físico muito diferente. Olha o estreamento do glúteo dessa mulher, meu Deus do céu. É de uma ponta a outra. Está seca, hein? Está bonito. Está muito bonita, seca. Com o rosto saudável, preservado. Do jeito que tem que ser. Tem cabelo. Falei para amanhã. Ele falou assim, é... The new champion is Ramon. Você falou para ele? Falei para o Stefan falar, né? Aí você fala para ele. Se não falar, já sabe. É Dino no feed. Ele tem pânico de Dino. Ele falou assim, fala para o pessoal parar de mandar dinossaurinho para mim. Eu falei, ah, então tu não anuncia não lá o campeão. Só isso. Para o pessoal parar de mandar mini dinossaurinho para mim. É muito bom, cara. Ah, tem o Pose Down. Pose Down. A senhora vai atrás da Nath? Cara, a Zama no Pose Down, velho. Cara, que da hora. Zama Benta no Pose Down. Que legal, né? Que a gente teve a sorte de assistir a Nath competindo aqui no Brasil, vencendo a Zama Benta. E agora as duas estão aí representando o Brasil na final do Mister Olímpico. A Nath tinha o sonho de competir no Brasil, né? O país dela. E ela realizou esse sonho. E na época a Zama ficou em segundo. E aí a Zama conseguiu sua vaga. E agora aí, ó. Tá ali dentro do top 5. Que nível de condicionamento. Tanto da Sarah quanto da Nath. É muito... As outras estão bem condicionadas. Mas a Nath e a Sarah, elas estão acima da média também, viu? Estão acima da média. Cara, a parede abdominal da Nath é incrível, cara. Meu Deus do céu. Tá uma rocha. E é um abdômen super hipertrofiado e negativo, né? E negativo. Sem protusão nenhuma. Os blocos... Isso, vai lá, Nath. Vai pra cima, Nath. Vai lá. Os blocos pra dentro. Filho, todo mundo quer saber. Quando o Cris te encontrou lá com a foto do menino, tadinho. O que ele falou? Com a foto do menino. Do foto do menino. Sem querer ele vazou, tadinho. Brigando, pode pá. Ah, ele ficou... Tadinho, ele ficou tão... Não sabia como se desculpar, né? Mas já foi, não tem problema, não. O filho dele ficou muito assim, caramba, o que foi que eu fiz e tal, assim. Tadinho. Ficou bem sentido, assim. Eu falei, mano, não esquenta, relaxa. Já foi. Don't worry, é. Eu acho que quem ficou mais triste ainda foi o Urs. O Urs foi o cara que ficou mais triste com a postagem desse rapaz. Eu juro pra você, Ramon. Ele parecia o Kiko. Ele parecia o Kiko ali na hora do meeting, indo chorar na parede. Muta o microfone do Ramon ali. Peraí, 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 peraí. Pode falar. Não, o Urs. Não. Não, o Urs é o nosso amigo. Não, é que a gente tá fazendo a brincadeira pelo seguinte. No dia que vazou sua foto, foi o dia que ele fez uma atualização. E a galera não gostou da atualização do físico dele. Entendeu? A galera falou, pô, atualização não tá legal, não tá legal. Aí, tipo, apareceu a sua foto. Caraca, ele fez... A galera pirou. Tchau. O que é isso?